A partida de volta, válida pela segunda fase do Brasileirão Série D, está agendada para acontecer neste sábado a partir das 3 horas da tarde, no estádio Aníbal Torres Costa, em Tubarão. Os atletas do Leão do Sul e da Ferroviária entram em campo para ver quem conquista a vitória e se classifica para a próxima etapa da competição. Agora as equipes já se conhecem um pouco melhor, então as cartas estão na mesa, vamos procurar fazer um jogo consistente do início ao final da partida para conseguir buscar o resultado da classificação. São detalhes, eu acho que cada detalhe pode fazer diferença em uma situação como essa de um jogo decisivo e um mata-mata, então acho que é importante a gente estar bem preparado, saber o que tem que ser feito dentro do campo, dentro das estratégias, para conseguir o resultado positivo e a classificação. A partida de volta, válida pela segunda fase do Brasileirão Série D, está agendada para acontecer neste sábado a partir das 3 horas da tarde, no estádio Aníbal Torres Costa, em Tubarão. Os atletas do Ercílio Luz e da Ferroviária entram em campo para ver quem conquista a vitória e se classifica para a próxima etapa da competição. No jogo de ida realizado no último sábado, as equipes empataram a partida em 1 a 1. Quem vencer esse confronto avança para as oitavas de final da Série D, e se houver empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Tivemos algumas oportunidades de conseguir um resultado positivo, mas acho que o resultado foi justo pelo que as equipes apresentaram, acho que a Ferroviária fez um primeiro tempo melhor que o nosso mesmo, mas acho que o segundo tempo foi bom, agora está bastante atento a vitória para conseguir fazer um grande jogo e buscar a classificação no sábado.